Oi gente, tudo bem com vocês amigos inscritos aqui do canal que eu amo? Chegou os 5 itens da terceira semana Luopo Party, então os outros já não estão valendo mais e agora a gente vai pegar tudo do chinesinho. Então primeiro esse chapéu aqui, você vai colocar em chines do menor ao maior preço e vai procurar esse chapéu tradicional chinês, aí você vai descer um pouquinho mais. Vai ter uma tigela de porcelana, que também é pra cabeça, aí você vai lá em cabelos e no cabelo você vai vir aqui, coque com grampo, esse aqui ó, tá de graça, Luopo Party também e depois você vai em acessórios de rosto, roupas, acessórios de rosto, é um óculos muito louco aqui do evento chinês. Então eram esses itens gente, se você gostou dá o seu like, se inscreve aqui no canal, não esquece que nós estamos aí na reta final, sexta-feira vai ter o nome dos ganhadores aqui do canal dos 1500 Robux, um beijo, até o próximo vídeo, compartilha, tchau tchau!